Música Oi pessoal, hoje a gente está no shopping, fazendo, comendo comida, quer dizer, para ir para a escola. A gente ganhou um cuquinho, e olha aqui essa carinha feliz, que vem junto. Quem sabe na onde a gente comprou essa carinha feliz, né? Acho que só tem um lugar que faz assim. O último lugar, olha. É, Davi. Ali, né? É. É porque, gente, a Sara... Esse é o brinde. Olha que legal. Esse aqui é o Davi, e esse aqui é o meu. Esse aqui é o vermelho, e esse aqui é o Davi. É. É. E esse é do... É, é porque hoje você ia tomar injeção, né, Sara? É, mas deu falta, né? É, a gente ficou a manhã toda lá para descobrir que estava em falta, né, Sara? Você deu sorte, hein, Sara, que você não levou injeção hoje, hein? Você deu sorte? Mas a Sara não chorou. É, a Sara nem chorou, Davi? Não. É porque ela nem tomou. Ela nem tomou a vacina. Vai ter que voltar lá outro dia. Deixa eu tirar essa faca daqui. Come seu papá, come. Gente, sabe aquela fase, ó? Aquela fase de que não come, né, Davi? Olha. Agora a Sara passou dessa fase, né, Sara? A Sara come super bem. A Sara vai ficar bem forte, viu, Davi? Ele é meu, papá. Davi. Na hora da comida, o Davi inventa mil coisas para fazer, né, Davi? Papá, ele é meu, né, Dona Sara? E você está comendo. Coloca, Davi. Aê, agora você colocou certo. Gostou, Davi? Tá bom, gostando. Tchau, Davi. Tchau, Davi, tchau. Tchau, Davi, tchau. Tchau, Davi, tchau. Tchau, Davi. Pessoal, hoje a gente está no shopping ainda, mas olha, a gente vai tomar esses tubos que a mamãe pegou. Só que a gente não sabe qual é a fruta Quer dizer, a gente não sabe qual é o rosto que vai ter Então tá, vamos ver se o Davi adivinha A mamãe misturou três frutas na franja O que tem aqui nesse suco, Davi? Manga, esse aqui tem manga Manga? Mamãe, vamos escutar Esse aqui tem mamão? Tem, acertou, tem mamão nesse E você, Davi? Experimenta Tá Experimenta Tem gosto de que? Morango? Mamão Experimenta isso, cara É É De que sabor tem esse? Morango Morango? Ó, eu vou contar Esse é de morango, maçã e pera E esse daqui é morango, banana e mamão E vocês gostaram? Cuidado pra não derrubar, Sara Olha aqui, tá bem cheio Tá bem cheio, olha Tá muito cheio Eu gostei mais desse aqui de morango Ó, cuidado, Davi, vai se sujar Eu tenho esse aqui de morango Eu gostei mais daquele? Morango Você gostou mais daquele? Aquele é morango, maçã e... Morango Não, morango, maçã e pera Foi o que você gostou mais E o Davi gostou o outro Que linda essa parede, né? Lindinho, não é, filha? Que linda Que linda E aí, Davi, tá indo pra escola, Davi? Tá, mas eu tô com a escola Você quer fazer xixi? Então a gente tem que ir mais rápido Que linda que eu tô indo pra escola, hein? As pessoas que estão aqui E são bonitinhas rosinhas Que pôr do sol lindo, né, Sara? É Você tá fazendo vídeo? Uhum